E sejam todos bem-vindos, galera, o meu canal é o Yoshiki de Farm Simulator 22 e temos iniciado o nosso episódio 15 aqui da nossa série aqui da Fazenda Paranapanema. E galera, hoje não estamos aqui com o Guilherme, beleza? Morizado, antes que vocês me perguntam é cadê, cadê, cadê o Guilherme? Galera, o Guilherme saiu, tá? Foi dar uma viajada, beleza? Ele foi, galera, em busca das nossas novas colhedeiras, beleza? Aqui pra nossa fazenda, tranquilo, a gente tá aí com planos de trocar as nossas TC57, não, TC59, né? Exatamente. Bom, galera, antes de eu continuar contando essa história, eu vou começar a levar os nossos tratores pra casa, beleza? Pra que a gente não se atrase muito pra inaugurar nossas plantadeiras da metasa, beleza? Pra quem não acompanhou o último vídeo, que saiu ontem, a gente adquiriu as nossas plantadeiras da metasa, então agora eu vou levar pra casa, beleza? Pra casa não, vou plantar, beleza? Atrapalhei um pouco aí, tá? Beleza? Então vamos lá, apesar de... Estou com um pouquinho de zona morta no volante, depois eu já tiro. Gurizada, então, ó, voltando ao assunto, o Guilherme, beleza? Foi viajar, foi aí comprar nossas novas colhedeiras, beleza? Comprar não, ele foi dar uma olhada aí em algumas concessionárias aí, beleza? Era um meio longe, então ele não pôde estar chegando a tempo aí antes, beleza? Então, ó, amanhã provavelmente o Guilherme já vai estar aqui trabalhando de volta, tranquilo, Gurizada? Então, ó, não se preocupem, amanhã ele já tá de novo, beleza? Então, ele vai fechar o negócio lá, tipo, a gente vai conversando e tal, e a gente vai ver aí se ele consegue fechar aí o negócio das nossas novas colhedeiras, beleza? Então, essa explicação de hoje bem rapidinha aí, vai ser um vídeo rápido também, galera, aí uns 15, 17 minutos hoje, beleza? Porque daí não quero trazer a série sozinho, né? O Guilherme faz parte aí da nossa família agora, né? Então, ele precisou dessa viajada e também ele foi ver algumas outras coisas, tá? Algumas outras implementos, alguns outros tratores já pro futuro da fazenda, beleza? Então, o Guilherme vai voltar amanhã, galera, cheio de novidades aí pra nossa série, beleza? Então, espero que vocês curtam o vídeo, mesmo só eu aqui hoje, beleza? Me dêem essa força aí, né, irmão? Me dêem esse apoio aí, né, gurizada? Beleza? Então, é isso aí, vamos aqui, vamos. Vamos guardar aqui essas... Eita, guarda. Ó o Guilherme, se o Guilherme descobre que eu quase derrubei o barracão, gurizada, estamos lascados, né? Aí o P.A. vai querer me matar, gurizada. Bom, vou deixar meu tratorizão aqui, nosso trator, né? É o bom que eu me enrosquei lá, né? Bom, vou levar esse aqui pra casa também, bem rapidão. Tranquilo, galera? Então, ó, hashtag, vamos seguir carreira solo. Não, mentira, tô brincando. É o rei de cantor, é complicado, né? Se eu virasse cantor na vida real, acho que eu ia morrer de fome, gurizada. Tô falando sério. Tô falando pra vocês, hein? Bom, mas quero agradecer aí a cada um de vocês inscritos que tá curtindo a nossa série aí com o Guilherme, né? Pra quem não acompanhou os últimos vídeos, foram vídeos bem bacanas, bem legais, né? O vídeo de segunda, né? Vocês inscritos deram muita risada, né? Foi muito legal. Quem não assistiu ainda, assiste aí que tá muito show de bola, beleza? E é isso aí, né? Bom, mas é isso, galera. Vamos lá. Lembrando a vocês inscritos que a gente vai plantar trigo, né? Então, e hoje eu vou falar um pouco mais, né? Porque daí sozinha eu não tenho o Guilherme pra contar as histórias com nós aí, né? Piazada, aí eu provavelmente vou falar um pouco mais do que é o normal aí durante o vídeo, beleza? Mas, quem sabe, né? É normal, né? Piazada, também se vocês não são inscritos ainda lá no meu segundo canal, o linkzão na descrição, vão lá, se inscreve aí pra gente chegar logo aos dois mil inscritos, né? Até o momento que a gente tá gravando, falta dois inscritos só, beleza? Pra gente chegar aos dois cá, então, conto com o apoio de vocês pra gente chegar rapidinho, tranquilo. E é isso aí. Bom, deixa o trator aqui também. Vamos lá, galera. Vamos pegar os tratores lá e vamos começar a plantar, então, inaugurando as nossas plantadeiras da Metasa, né? Lembrando que a gente comprou as duas plantadeirinhas novas, né, Piazada? Bom, mas vamos lá pegar o nosso massa aqui, o 299. Targuilha, essa plantadeira tá abaixada. Vai, deixa eu selecionar o coisa aqui, o trigo. Antes que eu planta errado, né? Já pensou plantar errado? Bom, vou colocar o funcionário pra me ajudar hoje, beleza? Aí amanhã... Claro, as coledeiras não vão chegar amanhã, tá, Piazada? No vídeo de amanhã, amanhã o Guilherme só vai trazer a notícia aí pra nós, mais ou menos... De que jeito que as coledeiras são? Talvez um spoiler, né? Mas assim, amanhã a gente vai terminar de plantar, beleza? Aí depois, nos próximos dias, a gente... Ahn... Compra aí as coledeiras, né? O Guilherme vai fechar o negócio e daí lá por... Deixa eu ver... Ahn... Posso confirmar pra vocês inscritos que são coledeiras top, tá? A gente já tava dando uma conversada e aí... Os caras da concessionária falaram com nós lá e tals, né? Aí o Guilherme... Como o Guilherme é um pouco mais... Ahn... Seguiu os plantios aqui porque a gente não poderia atrasar o plantio do nosso trigo, então... A gente tirou no papel... Como que é? Dois ou um, sabe? Não, dois ou um não, não para o ímpar, galera. Não para o ímpar quem ia lá... Ahn... Fechar o negócio das coledeiras e quem ficava plantando, né? Eu perdi e fiquei plantando. Que tristeza, Guilherme. Precisava do outro lá curtindo agora, né? Porque já deve ter fechado o negócio. E nós aqui trabalhando, né? Nós aqui engolindo uma poeirinha. Você tá doido. E aí, galera? O que acharam da nossa plantadeira, hein? Top? Top não é? Eu tava vendo vocês inscritos comentando sobre os trator. Futuramente a gente vai trocar os tratores também, tá? Vamos esperar um pouco, né, galera? A gente tá no episódio 15 ainda. Se a gente trocar já de tratores também... Vai ser meio irrealista, né? A gente só tá trocando as coledeiras porque... As nossas TC, galera, estão bugadas. As TC não abastecem, beleza? Não sei por quê. Aí o Guilherme mandou... Acho que foi pro Lost Gamer a coledeira e o Lost olhou e ela realmente tá com bug, tá, galera? Ela não tá abastecendo. Tem combustível, né? Aí não tem como a gente jogar, né? Então fica complicado, né? Então... É por isso que a gente vai trocar as nossas TCzinhas. Perdeu, Zé? É por isso que a gente vai trocar. É por isso que a gente vai trocar as coisas que a gente vai trocar. Galera, também aí você que ainda não é inscrito lá no canal do Guilherme, né? O canal do Guilherme tá aí na descrição pra vocês inscritos darem aquela força pro Guilherme lá também, beleza? Tem também aí a página do Instagram deles, o perfil, né? Do Instagram deles aí, dele... Opa, tiozão, foi mal aí, eu achei que tu ia pra frente, hein? Dele e do amigo dele, galera, na vida real, quem não sabe, o Guilherme é cantor. Cantor, eletricista, é de tudo, Guilherme, gurizada. O Guilherme é fera. Aí, então, segue eles lá no Instagram também, né? Dá aquele apoio lá pra eles lá, né? Beleza? Linkzão na descrição, link do canal do Guilherme também na descrição pra vocês irem lá, se inscreverem, seguirem eles lá no Instagram também e também me seguirem eu lá no Instagram, né? Mas é isso, rapaziada, vamos que vamos, né? É uma loucura, né, galera? Vocês inscritos não estavam mais acostumados de manhã cedo eu aparecer aqui no canal sozinho, né? Pois é. Mas é assim mesmo, gurizada. Os negócios nos esperam, né? Os negócios não aguardam, melhor dizendo, né? Não esperam. Vocês vão ver, galera, vocês vão curtir as colhedeiras novas aí, tá? Elas são bem bonitas, tranquilo. Elas são muito grandes, é claro, né? A gente não vai comprar umas colhedeiras aí de 100 em pé, né? Vamos supor. Agora é o começo da série, né? A gente decidiu pegar umas colhedeiras. Elas são, acho que, até menor. Não, menor não. Mas, assim, do mesmo tamanho, provavelmente, do que as TC, tá? Tamanho de plataforma. Maior é só a colhedeira mesmo. Bota-forma é o mesmo tamanho, se eu não tô enganado. Beleza? Então, são colhedeiras top. Garanto a vocês inscritos aí que vocês vão curtir de buenas as nossas novas colhedeiras, hein? Eu vou parar de falar dessa máquina porque eu vou acabar dizendo a marca daqui a pouco, né? E daí não vai mais ser surpresa, pessoal. E aí Para quem está chegando No nosso canal agora galera Para quem ainda não sabe o cronograma Nosso aqui né, tipo Quantos vídeos tu posta por dia né A gente posta 3 vídeos Todos os dias né galera Vídeos às 9 horas da manhã, às 2 horas da tarde E também às 6 né Ou a famosa 18 horas E também a gente tem o nosso Segundo canal que a gente posta vídeo Todos os dias às 11 horas da manhã Tá galera, então A gente tem praticamente 4 vídeos Por dia aí né, então Se vocês ainda não são inscritos Se inscrevam aí, que vai estar ajudando muito É o nosso crescimento né, para que a gente Chegue logo aí aos nossos 41 mil Inscritos né galera A gente está Quase aí, já temos Enxergando quase o 41 né Falta um pouquinho ainda Mas não falta mais Tanto assim também né Falta mas não falta, entenderam galera Tem aquele meio termo, entende Mas é assim mesmo Entendeu um bom Tchau Tchau Vamos lá. 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 O cara, o gerente da fazenda, podemos se dizer assim, né? O cara do dinheiro. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá.